Amor da minha vida Mandei meu cardilaco pro mecânico outro dia Pois há muito tempo um conserto ele pedia E como vou viver sem o carango pra correr meu cardilaco Eu perdi a conta de quantas vezes vocês cantaram essa música Mil e cinco Eu não tinha uma outra no repertório não menino Assim só tem um jeito Pai, liga aí, tá muito escuro aqui, não dá pra ler nada Tava eu e o Cazuza no banco de trás E era uma noite de lua, ele desligou todos os faróis E eu e o Cazuza ficamos deslumbrados assim Porque continuava vendo tudo sem os faróis Porque a noite era de lua E foi aquela sensação de nervoso e encantamento Aqui em Vassoura tem muito mais estrelas do que no Rio, né? Por que, hein, pai? Na verdade, filho, aqui na cidade tem muita luz Assim no escuro a gente consegue ver melhor Essa é boa, no escuro a gente vê melhor Aquela lá, casuza, é a constelação do seu signo O Carneiro Aonde, mãe? Bem ali, filho Seu sol, em Ares Ares é o primeiro signo do elemento fogo Representa a impulsividade Suas reações são imediatas, né? Você primeiro age e depois pensa É verdade Eu já até tentei pensar antes de agir Mas não deu certo Perdi a vontade de agir E por esse trânsito que você tá passando aqui Tudo vai ficar ainda mais inesperado, hein? Opa! Então de tédio eu não morro É como se você estivesse se liberando do que você foi Pra começar coisas novas Um novo ciclo Urano é o planeta do futuro Ele vai fazer uma festa na sua vida, hein? Porra Festa? Prazer Você tá ficando melhor do que eu pensava Agora é tudo ou nunca mais? É o próprio exagerado Nunca mais eu te olho na cara Vou te matar No dia seguinte já tá íntimo de novo É... É pelo lado passional mesmo Mas era um cara que gostava de Mick Jagger e de Cartola Gostava de... Sabe? De rock'n'roll Gostava... Mais gostava de Lana Bittencourt Gostava de Dalva de Oliveira É um cara que gosta de música Se Cazuza tivesse feito apenas três músicas Ele já... Ele já entraria para o hall Dos compositores O Tempo Não Para Brasil E o Blues da Piedade Eu considero três obras-primas Mas fora as outras... Né? As outras coisas boas que ele fez Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Diz por que que a gente é assim Agora fica comigo E não desfruta de mim Pesce ao menos me corre Mas não me machica assim Canibais de nós mesmos Antes que a terra nos soma Sem grama e sem drama Por que que a gente é assim? Por que que a gente é assim? Cazuza era o poeta da rebeldia Da solidão e do amor Jovem, doce e às vezes cruel Ele nasceu e foi criado aqui no bairro de Ipanema Sem pudor, nem meio termo Seus versos escancaravam o desejo de uma juventude Que se libertava de 20 anos de ditadura A música de Cazuza traduz toda a euforia e angústia de uma geração Quando veio a liberdade de expressão e a democracia nos anos 80 O Cazuza tava pronto pra gritar as coisas que ele tinha pra dizer Brasil, mostra tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim Um, dois, três, quatro, cinco mil Ele é o melhor do que ele tem no Brasil Um, dois, três, quatro, cinco Era um momento de muita, muita criatividade Muito questionamento, muita interrogação Filho do produtor de discos João Araújo E da costureira Lucinha Cazuza era um menino de classe média O Cazuza, eu sempre digo assim Que ele nasceu em berço esplêndido da música popular brasileira Porque muito poucos cantores tiveram a sorte Por exemplo, ele teve o pai Que desde os 15 anos trabalhava com música Em várias gravadoras Lançou Caetano, Gal, os Novos Baianos Jair Rodrigues, Delis Então ele conviveu com essa gente toda desde criança Aquele apartamento foi muito divertido Porque tinha sempre artista entrando, saindo O mais divertido que eu me lembro Foi quando os Novos Baianos praticamente acamparam na sala Aí ele foi até me mostrar Você tem que vir aqui em casa pra ver Tinha uns malucos lá, os Novos Baianos Totalmente hippies, assim Por minha cabeça não passava Só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Só Vocês ainda não foram pra aula Ou vão chegar atrasados já pra escola Ah, mãe, deixa a gente voltar, por favor De jeito nenhum Já pra aula Ah, aquele escola é muito chato Eu já sei tudo que eles ensinam Olha, a tia Lucinha Esse foi sempre muito exigente Mas ela brigava muito com ele Porque ele não queria ir pro colégio Mamãe, tá certo Eu me dei mal na escola Isso acontece Mês que vem eu melhoro Mamãe, tá certo Eu pisei na bola Quebrei vidraça Fiz a maior pirraça Mamãe, tá certo Eu fui pro fundo E não pode O mar tá bravo Que pode Generoso Engraçado Inteligente Sedutor Bonito Gostoso eu não posso dizer A inteligência do Cazuza Era visivelmente acima da média Assim, desde muito pequeno Na aula de português A professora Era sempre A redação Sensacional Mas Eu, por exemplo Fazia poeminhas Pra professora O Cazuza Jamais Ele ia fazer algo Ridículo Assim Por onde eu ando Levo ao meu lado A minha namorada Ele desenhava Muito bem E mulheres Gostosérrimos Numa escola Só de meninos No começo da puberdade Então era uma briga Pelos desenhos Do Cazuza Tem um episódio Que é minha estreia Profissional De certa maneira Que não seria possível Sem o Cazuza Nós tínhamos que entrevistar Alguma pessoa Ilustre Alguém ligado A literatura Liguei pro Vinícius E fiz aquele Papel Terrível Que o pai tem que fazer Olha, ele não leva mal Mas todo pai é assim mesmo Enfim O Vinícius Olha, manda eles aqui em casa Amanhã às três horas da tarde Que eu tenho o maior prazer Eu vou conversar muito com ele Então Olha, entrando Qual de vocês é o filho do João? Eu sou o Cazuza E esse aqui é meu amigo Pedro 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 é o nome do meu filho com uma bela mulher As muito feias é que me perdoem Mas beleza é fundamental Vocês conhecem isso Olha, pra mim as mulheres tem que ter qualquer coisa além da beleza Qualquer coisa de triste Qualquer coisa que chora Qualquer coisa que sente saudade Um molejo de amor Eu acho que o palco vai ser ótimo Casuza Ele Quer um isquinho? Olha Os três melhores amigos do homem são O isque importado O nacional E o falsificado Então Quer um isquinho? A gente gostava das coisas que ele escrevia Conhecia Ele ficou surpreso Moleque Chegamos lá pra ficar uma manhã Ou menos de duas horas E ficamos o dia inteiro Saímos da casa do Vinicius de Moraes Eu e o Cazuza Num pileque assim Fenomenal Ele e o Biel chegaram literalmente de porre A minha missão na terra É de aprender Eu sou meio um aprendiz Eu fico quietinho no meu canto É coisa de menino Não era um aluno assim Eu não diria que ele fosse o primeiro da classe Em todas as matérias Mas ele depois começou a botar as manguinhas de fora Teve que sair Colégio de padre, né? Os guardeiros estavam sempre acesos E ouviam um barulhinho dele bater na máquina e tal Imaginava que era pra um negócio de lição do colégio e tal Depois é que eu vinha saber que ele estava fazendo letras Ele fazia letras Com nove anos A gente já lia poesia Já conhecia Drummond, Bandeira Tinha um mundo interior riquíssimo Desde pequeno Mortal de iniciante Na pirraça de se ter Por enquanto Por enquanto Eu miro o índio que eu sou No teu ser E alcanço Viagens tão óbvias Loucuras tão sóbrias De um iniciante De um iniciante Eu pensei que ele fosse assim, um grande jornalista Eu apostava todas as minhas fichas nisso Porque ele escrevia bem Tinha uma imaginação fertilíssima O que mudou a minha cabeça Foi Caetano Foi Rolling Stones Foi Beatles Raul Seixas Rita Lee João Leno Eu comprava um disco dos rios do Caetano A minha vida mudava um pouco Ele começou a dar trabalho assim aos 15 anos Aí descobriu um outro lado da vida, né? Me deixou louca Vai aonde? Pra Bahia Como é que é? Bahia de Guanabara Não vai a nada Não enche o saco, pai Bahia Bahia Salvador Ô, que outro dia era Eu vou a Ipanema Vou no Leblon Vou na Gávea Agora eu vou na Bahia Tem cabimento uma coisa dessa? Esse menino é maluco Vai pra Bahia com quem? E fazer o quê? Ah, sei lá, mãe Vai ficar onde? Ai, para de pegar no meu pé, vai Ah, então reza pra eu morrer Porque enquanto eu viver Eu vou pegar no seu pé Ai, que saco Você parece uma aranha Querendo me agarrar na sua teia Enquanto você morar na minha casa Com meu dinheiro Vai sempre obedecer Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai daqui Vai, você não volta Pois então não volto Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Nós nos amávamos muito Apesar de tudo, né? Brigávamos muito A gente brigava diariamente E fazia as pazes diariamente Ele não fazia nada escondido Não tinha essa Não estou fazendo nada escondido Eu faço porque eu quero Ariano, né? Eu quero E quando o Cazuza queria Quando chegou da Bahia Cazuza foi morar com um amigo E demorou meses pra voltar pra casa Em 1976, com 18 anos Ele e o primo Paulo foram pra Londres A desculpa era fazer um curso de inglês Mas chegando lá Cazuza descobriu um mundo novo A gente foi ver o show do The Rue Imagine a Londres Na década de 70 Com tudo Elton John De coisas históricas Concertos Coisas muito interessantes Filme russo Filme japonês E levei ele em muita coisa Mais cultural De museu Que ele não queria ir Acabava indo comigo Levei ele pra trabalhar comigo Na Som Livre Como divulgador De artista Ele foi meu divulgador Então a gente Eu ia com ele pras rádios Ia com ele pras emissoras de televisão Aí de noite a gente Ia zoar, né? Sempre inquieto Cazuza resolveu fazer um curso de fotografia Nos Estados Unidos Na cidade de São Francisco Sete meses depois Estava de volta Ele chegou aqui Com todo o equipamento De fotografia e tal Pra dois meses depois Dizer que não queria mais fazer fotografia Cara, São Francisco Tava demais É Porra, se tivesse melhor Eu não aguentava Liberdade total Quer dizer Quase total Mas mesmo assim Eu morri de saudade daqui E olá Sou fanzão daquele cara Sabia? Quando eu conheci Ele dizia que ele trabalhava na Som Livre Que era fotógrafo Mas isso não era verdade Isso era um Era um pretexto Assim, né? O gato preto cruzou A estrada Passou Por debaixo da escada E lá no fundo azul Na noite da floresta A lua iluminou Quando eu era pequeno Eu adorava imitar um negócio Secos e molhados Olha, Cazuza E aí, professor? Serviu o dinheiro? Oi, gente Vem Olha lá no bombom E o baganinho? Já se enxertou Que lindo Em 79, quantos anos ele tinha? 21 Ah, ele era bem novinho mesmo Lindo Cabelo comprido Cacheado Todo mundo era apaixonado pelo Cazuza Ele era lindo Era o melhor beijo do mundo Agora era uma coisa complicada Porque o Cazuza era uma pessoa muito eclética Ele gostava de rapazes e moças Extremamente sedutor Com mulheres de todos os sexos Era um encantador Primeira vez que ele deu uma entrevista na entrevista Dizendo que era bissexual Eu achei que eu ia me suicidar Me fez sofrer Não, porque ele tinha feito essa escolha Porque eu sei que você escolher um caminho marginal Você sofre muito mais A gente se gostava Independente de qualquer coisa Nós éramos amigos De verdade O que nos uniu Inicialmente foi sexo Mas nós entendemos que existia alguma coisa muito além do sexo Sabe? O sexo, isso durou pouco Essa coisa nossa durou três meses E a nossa amizade foi para o resto da vida Preste atenção, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco a tua vida Em pouco tempo Não serás Mas o que és Você gosta do Cartola? Claro Para mim, Cartola é o maior compositor do mundo Tenho orgulho de me chamar Agenor Que nem ele E eu acho que o Cartola é daquelas coisas Que acontecem de vez em quando É um gênio Quer dizer, um grande poeta Um grande músico Um grande melodista Mas esse negócio do nome é brincadeira sua, né? Não, é sério O meu nome é Agenor Mas o Cartola não é Agenor O nome dele é An-genor Eu sei, mas isso é detalhe, tá? Deve ter sido o erro do escrivão Só para piorar Cruz é Agenor A gente chamava o Cazuza de Cruz Porque ele era uma cruz que a gente carregava Mas isso não é joia Não é maior amor Não era depreciativo, né? E eu sou cafona mesmo e assumo, tá? Eu gosto de Dolores Duran De Dalva de Oliveira Me amarro numa música assim De dor de cotovelo, sabe? Palavras como ingratidão É cafona Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos Dando isquinhos Vai reduzir As ilusões à pó Depois de uma viagem à Suíça com os pais Cazuza entrou para um curso de teatro E atuou em algumas peças Junto com outros alunos Ele ajudou a criar o Circo Voador Um espaço para apresentações de música e teatro Montado no verão de 1982 Aqui no Arpoador Que marcou uma geração de artistas A gente já cantava Todo mundo Já tínhamos várias composições feitas Mas sem o menor compromisso E ele naquela época já escrevendo Sempre escrevendo Sempre lendo Mas não contava nada para ninguém Ficava sempre na dele De vez em quando assim Ele deixava escapar Eu sou uma pessoa noturna Eu vivo muito de noite Acordo tarde Eu vou dormir com o dia nascendo Então eu gosto muito de ver gente Acho que a noite As pessoas de noite estão É feito um parque de diversões Porque de dia você trabalha, sério De noite você parece que está no recreio Todo mundo olha criança E aí eu escrevo mais ou menos sobre isso Desencontro amoroso Boemia É a minha vida Eu não sei o que o meu corpo abriga Em essas noites quentes De verão E nem me... Meu pai, olha quem está aqui Você, Cachinhos Olha, irmão Põe na conta do papai Depois você dá aquela coisa E aí, galera, um brinde E aí, gente, Cachu Oi, Serginho Tudo bem? Paz não é uma palavra que pertence ao universo do Cazuza Não é mesmo Onde estava tudo muito harmônico, muito parado Gostava de jogar uma cabeça de negro Caralho Não dá pra quebrar A gente era heavy metal mesmo Quero que você morra, assim As coisas que saiam de vez em quando Cazuza, você é um idiota O melhor de você Você esconde E o pior você exibe Mas eu entendia Ele tinha... Porque ele achava o seguinte Que se você expuser o... 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 O doce Né? O afetuoso Você está expondo o frágil E não é Aos 23 anos Ainda sem saber o que queria da vida Cazuza conheceu um grupo de adolescentes Que estavam à procura de um cantor Para a recém-formada banda de rock Barão Vermelho Foi amor ao primeiro ensaio Eu devia ter de 18 para 19 anos O Guto é um pouco mais novo que eu Alguns meses Mas o Maurício tinha 16 O Dete tinha 15 A gente tinha tido um encontro anterior Com o Léo Jaime Que foi quem o recomendou E o Léo falou Olha, ele... Pô, vocês vão gostar Porque meu vocalista gosta mais de gritar De cantar mais de gritar Eu liguei para ele Perguntando se ele toparia Pô, você está afim de cantar A gente tem um grupo E ele falou Pô, quando é o ensaio? Amanhã O Guto, o Matrícia Foi encontrá-lo no ponto de encontro Ele iria para a minha casa E assim que eu fiquei esperando Vinha, não vinha Chegava ninguém Eu sozinho em casa Com os instrumentos Comecei a me dar um tédio Falei, pô, sabe uma coisa Vou embora daqui Os caras... Não vai rolar o ensaio hoje Ô, Guto Pô, ninguém apareceu, cara É, fui procurar vocês Cadê o cara? Furou? O cara já está aí, Maurício Ele atrasou assim Algumas horas E aí cheguei Já meio puto com ele Você meio, porra Esse cara, porra Chegou atrasado E fui imediatamente arrebatado Vamos dizer assim Pela simpatia Ele era muito descontâneo Muito relax Ah, você é o barulho que faltava É Então, já conheceu a galera ainda Já estamos ensaiando, cara Você está atrasado, hein Vamos, Gilinho, hein, Cazuza? Não, não Ficou legal Me amarro num cowboy mesmo Como é que é? Vamos nessa? E aí, Dé? Vamos embora Solta aí, meu irmão Nunca tinha falado comigo Mas já estava falando comigo Como se me conhecesse há anos E tal, assim Muito tranquilo Na primeira música Que a gente tocou juntos A gente sentiu Que ele era o vocalista do Barão Assim, né? E aí, foi bacana Foi a sensação de que achamos o cara Porque o cara era um cantor De banda de rock E aquilo ali já Meio que encaixou Assim, né? O prazer dele de cantar E da gente de estar tocando ali A gente ficou amigo assim Eu falei, pô, cara Esse tupete, sei lá, pô Aí ele falou, não, imagina Meu tupete, não sei o quê Aí no outro ensaio Chegou com o tupete cortado Aí foi a maior prova de amor Falei, ah Vou ficar amigo desse cara Ele chegou e falou Pô, eu escrevo umas coisas E de repente eu estava afim De mexer Numas letras Essa coisa de parceria É meio De você encontrar uma pessoa Que case O jeito de querer dizer as coisas Eu acho que a gente Tem um canal bem legal Esse primeiro show da gente Foi no condomínio Rivera do Fiore Que era um festival Quando ele subiu no palco Ele já estava a tribo Já estavam lá Os vetores As forças As raivas Os amores dentro dele Já estavam lá Desde muito cedo E aquilo tudo foi crescendo Junto com ele Até que saiu na forma De um grito E rock and roll Além dele estar trêbado Ele estava muito incomodado Porque a mãe dele Tinha ido assistir o show Eu sou super protetora com tudo João me segurava muito Mas eu era nitidíssima Eu queria saber de tudo Controlar a vida dele Porra mãe Porque a próxima vez Sei lá Fica atrás de uma pilastra Isso é um absurdo É um absurdo Não tem nenhuma mãe aqui Reparou? Sai daí Eu quero ver meu filho cantar Roqueiro não tem mãe A gente gravou No estúdio de ensaio Uma fita Com quatro Cinco ou seis músicas Tocou uma música Tocou a segunda Tocou a terceira Tocou a quarta E eu fiquei Irremediavelmente Apaixonado de cara Foram na minha sala Umas sete vezes Com a fitinha Na sétima vez Eu não tive Eu tive que ouvir a fita Era boa a fita E eu acabei Sendo convencido A gravar com o casulho Era um disco em carne viva E aquilo E aquilo Me apaixonou mais ainda O produtor Da gente Que é o Ezequiel Neves Ele comprou a gente No ato E vendeu Pra todo mundo Uma coisa de muito amor Muito espontânea Aí nasceu o Cazuza Que ficou conhecido Por todo mundo Eu quero a sorte De um amor tranquilo Com sabor de fruta Mordida Nós no batida No embalo da rede Massando a sede Na saliva Ser teu pão Ser tua comida Todo amor Que eu quero Nessa vida E alguma grana Pra dar garantia O Cazuza era um letrista De mão cheia Ele fazia letras De qualquer maneira Se você levasse Uma melodia pra ele Ele fazia a letra Em cima da melodia E também você podia Pedir uma letra pra ele E você fazia a música Em cima E aí a gente grava O segundo disco do Barão Os caras de rádio E de programas de televisão Aí dizem assim Não, esse disco É muito pesado Esse som não é comercial Ele me deu o disco Aí eu levei pra casa E ouvi Acorda Acorda Vamos ganhar dinheiro Que isso, cara Coração Tá na hora de fazer sucesso Pô, mas é cedo pra caramba Isso é muito bom Eu vou gravar Aí disse assim Como assim? Eu disse Eu quero cantar O Pudê na Ser Feliz Mas não pode Essa é a nossa música De trabalho Eu disse Ué, não tem problema É a música de trabalho De vocês E será a minha De trabalho também Eu vou ter que falar Com a banda Não, fala depois Agora a gente vai comemorar Vai, Ana Levanta Vai Levanta Tá doidão, hein Pô Você não parece Mas é mais louco Do que eu, hein O Barão não tocava em rádio Até então Mas parou Quando o Ney grava a gente Ele prova que o som da gente é comercial Porque ele estoura o Pudê na Ser Feliz No Brasil todo E aquilo foi fundamental pra gente E nesse presente O que eu fiz Todo mundo O Brasil O mundo Amor da minha vida Ele andava todo rasgado, não tinha roupa de cholo Ele pegava a camiseta do pai, cortava, estragava as camisetas todas e ia com a camiseta Que loucura é essa que você tá fazendo com as roupas do seu pai, Cazuza? Ah, não! Fazer suas maluquices com a minha roupa aí já é demais! Essa daí não, Cazuza, eu tô pedindo comprar A gente corta uma manga, dá um nó na cintura O meu chapéu vermelho de jeito nenhum, Cazuza, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, Cazuza, você tá com febre? Ih, não tô com nada não, é só uma gripe ridícula Tá com febre alta, deita lá já Nossa, passarinha, eu vou morrer cedo mesmo Para de dizer essa besteira Cristo ficou famosíssimo, só viveu 33 anos, pra que que eu quero viver mais? Ele sempre dizia Ah, eu vou viver pouco, vou morrer com a idade de Cristo Não esquentava a cabeça com nada, né? Vivendo tudo ao mesmo tempo agora Cazuza passou a conviver sem dar muita importância Com uma febre baixa e constante Nessa época ele compôs um grande sucesso O tema do filme Bete Balanço, de Lael Rodrigues Em 1984, Cazuza foi eleito o muso do verão Pode seguir a sua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não canta Bete Balanço, meu amor Me avise quando for a hora Eu tive muita sorte no cinema Porque o Bete Balanço foi o primeiro sucesso meu Foi quando o grande público me identificou A mim, o Barão A gente entra numa roda viva de sucessos concertivos Até uma hora que a gente está no Rock in Rio Isso daqui a pouquinho vai ser o Rock in Rio O maior encontro musical que já houve no Brasil Ele estava muito saudável Num momento muito bom, muito bonito Forte, seguro Esse momento na vida dele é um momento precioso Eu estou pedindo Sem pai nem mãe Bem na porta da tua casa Eu estou pedindo A tua mão E um pouquinho do braço Em galhas dormidas Do teu pão Ali a coisa chega ao topo assim da evidência E ali é que começam as relações Começam a se complicar um pouco De vez em quando eu queria convencer o Frejá A fazer um número de música brasileira E o Frejá certamente não deixava Porque era bandeira de Rock, afinal Ao mesmo tempo ele estava tudo bem e tal Ele chegava um dia de ovo virado E não tinha jeito Ele estava chatiço Enfim, era complicadíssimo No começo de maio a gente fez um show E teve uma briga muito grande Quem tem um sonho não dança É de balanço, por favor Me avise quando for Foi no final da turnê de uma hora abandonado Naquela época que a turnê está cheia de cuidados Ninguém não quer que nada dê merda Porque qualquer problema vira uma tempestade E já estava mandando direto A banda já estava muito insatisfeita com a postura profissional dele E eu que estava meio que segurando a barra Até o momento que uma hora eu acabei me atritando com ele também Por um desrespeito total dele a todas as pessoas Segura a onda Segura a onda No dia que a gente vai na gravadora fechar o orçamento do disco Tinha um bar em frente, ele estava no bar Ele e o Ezequiel E ele chamou a gente Na hora que a gente estava se preparando para entrar na gravadora Ele chamou a gente e comunicou que estava saindo Não, eu não fiquei chateado, eu fiquei puto Uma semana depois a gente foi fazer um show em Santos E vimos já um clipe que nós tínhamos feito recentemente Eu queria ter uma bomba Já anunciado como o último clipe de Cazuza com o Barão Vermelho E apareceu no lettering ali nos caracteres Cazuza e o Barão Vermelho Uma notícia triste nesse fim de semana O cantor Cazuza deixou o conjunto Barão Vermelho Foi uma separação amigável Cazuza vai cantar sozinho E o Barão Vermelho continua Com outro líder Saímos do hotel bem chateados Teve o show normal, papo Aquele clima ótimo Obrigado Obrigado Eu acho que os Rhodes falou Não deixa o cara voltar Os nossos assistentes de palco Não deixa o cara voltar de jeito nenhum Falou que na hora que ele sair A gente vai continuar a tocar duas músicas Falando pro técnico de som Falando pro pessoal da iluminação Galera, vocês hoje estão vendo O último show do Barão e do Cazuza Esse show pra gente vai ser histórico E a gente quer tocar duas músicas Que a gente tá afim Foi você que quis ir embora Agora toca no banheiro e embora Ô cacete, abre isso aqui Cacete, abre aqui, porra Ô, abre aqui Ele não gostou não O pessoal comentou depois do que tava no camarim Falou que ele ficou tentando entrar O que é isso? Ele não gostou muito não Isso aí, puto da vida É isso, então é isso Acabou, forte abraço Eu lembro que na época o Nelsinho Mota Falou que a saída do Cazuza do Barão Foi bom pro Cazuza e foi bom pro Barão E é verdade, ele tava certo Seguindo carreiras independentes Cazuza e Barão Vermelho Continuaram a fazer sucesso As vésperas de lançar o primeiro LP solo exagerado A saúde de Cazuza estava cada vez mais frágil E ele foi internado Preocupado com os rumores de um novo vírus Ainda pouco conhecido no Brasil Ele pediu pra fazer um teste de HIV O resultado deu negativo Naquele momento a gente ainda não tinha Preocupações de vida e morte Éramos todos imortais Fica no momento pra gente voltar pro rock'n'roll Não cometa em dinheiro Obrigado Até a próxima Valeu Bozinho, aproveita que a galera saiu E traz aquele esquinho malocado, vai Cazuza, você não pode beber Ah mãe, foi brinha à toa Isso é Barão Tite Vermelho é aguda Vai, 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 vai Levanta dessa cama A gente tem um disco pra lançar Pra que mentir Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Ele dizia, olha, a música não tem carimbo, sabe? O cara que canta rock pode cantar samba Pode cantar ópera, pode cantar o que ele quiser Foi preciso talvez o Cazuza sair do Barão Pra encontrar um som um pouco mais Mais abrangente Um som mais inteiro ali Onde ele pode desenvolver as letras dele De uma maneira ultra livre ali, né? E é nítido pra mim ver no Cazuza Que primeiro é a poesia Aí, no primeiro momento que a gente se encontrou Um programa, acho que era um globo de ouro Uma coisa assim A gente imediatamente fez as pazes Não precisou nem falar nada Um encontrou o outro, abraçou E dali zerou Eu acabei ficando mais amigo do Cazuza Depois que ele saiu do Barão Eu me casei com uma amiga dele A Bebel Gilberto A gente tinha muito pra fazer na inglesa Que era uma casa que ele tem ali perto de Petrópolis E a gente tinha muito pra lá Passar o fim de semana e tal E levar o violão e tal E começamos a compor bastante Desentalar esse osso Da minha garganta Vai de novo, dá Eu preciso dizer Que te amo Ele tinha me dado essa letra Muito tempo atrás Eu não conseguia fazer a letra Não conseguia fazer a música Pô, Caju, esse verso aqui É, Caju Tá punk, cara Tá fora da métrica Desentalar esse osso da minha garganta Eu não sei que ele é bom não Pô, por que você não me falou isso antes? Peraí Ele subiu Escreveu a letra Voltou meia hora Vinte minutos depois Careta Todos caretas É que eu preciso dizer Que te amo Te ganhar ou perder Sem engano Nossa Caju Muito bom Muito bom Muito bom Agora vai Gente, então vamos gravar? Vamos Vamos De primo, hein? Tá bom, tá bom Agora eu queria apresentar Uma música de autoria De 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 Bebelo e Cazuza Chamada Eu preciso dizer que eu te amo Debelo vai começar a cantar agora Por favor, não faça barulho no ambiente Muito obrigado Maestro Beto? Tá. Vai, saco. Pato. Você chegava bêbado um dia no Baixo Leblon, de madrugada, assim, três horas da manhã, e ele falava, tá aqui a letra da tua música. Eu falei, mas que hora você escreveu isso? Ah, escrevi aqui agora, há pouco tempo, sentei ali e escrevi. Ele tinha muita facilidade. Quem estava próximo dele sabia disso, né? Sabia que ele pegava uma centelha, assim, no ar de uma ideia e desenvolvia aquela ideia. Em março de 1987, Cazuza lançou o LP Só Se For A Dois, com sucessos como Solidão Que Nada e Nosso Amor A Gente Inventa. Olha o seu programa predileta nas horas vagas. Nas horas vagas? É, só se for a dois. Como é que você se sente com o teu bacalhau tão disputado? Um prato cheio. Um abate. No corpo de uma mulher. Você olha... As baixas. Ah, eu queria saber se você usa camisinha. Você usa camisinha? Uso. Se você tivesse que fazer três pedidos agora, pra serem atendidos agora, quais seriam os três pedidos? Olha, é... A cura da AIDS, né, que eu tô ouvindo ali com a Monique, que eu acho que pra gente voltar a transar, que tem medo. Que o Brasil tome jeito, finalmente. Tem um governante aqui pra dar um... né? E o terceiro pedido pessoal, pra eu ser muito feliz, como eu tô sendo, e pra continuar tudo do jeito que tá pra mim, que eu acho. Ele dizia que tava tudo dando muito certo. Que o pai dele era pobre e que tinha ganho dinheiro. Que eu era costureira e virei cantora. E que ele era a ovelha negra da família e tava fazendo sucesso. Então alguma coisa a gente tinha que dar errado. Vida louca se dá. Vida perde. Já que eu não posso se levar. É o que você quer. Vida louca se dá. Vida imensa. Ninguém vai nos perdoar. Nosso crime não compensa. Vida é bom. Nas curvas da estrada. Solidão que nada. Nada, 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 nada. Vida é bom. Partida e chegada. Solidão que nada. Solidão de nada Em abril de 1987, Cazuza resolveu fazer um novo teste para saber se estava com AIDS. O resultado deu positivo. Ele recebeu a notícia na véspera da estreia do seu show Só Se For A Dois, aqui no Teatro Ipanema. E para aquela época era uma loucura, entende? Era a morte anunciada. Ele teve uma crise, coitado, foi para a praia, foi com o Zeca e tal, queria entrar dentro d'água. Porra, Zeca. Eu não vou morrer, Zeca. Você não vai morrer. Você vai se tratar. Eu não quero morrer, cara. Essa merda é maldita, essa doença não tem cura. Para de falar merda, Cazuza. Você ainda vai me encher o saco, vai me enlouquecer por muitos, 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 muitos anos. Por que eu? Nem os médicos americanos sabiam bem o que isso era. Inclusive prescrevendo coisas que se eu te disser hoje, você não acredita. Que não se podia comer no mesmo prato, que não se podia mais beijá-lo, que não se podia mais abraçar. Não, não, não. A condição dele de ter uma doença, que ele sabia que ninguém sobrevivia a ela, colocou ele numa situação de emergência onde ele não tinha mais tempo a perder. Minhas letras mudaram bastante. Eu comecei a me preocupar em ver do lado de fora da janela, em ver o coletivo. Foi quando ele começou a fazer as coisas mais bonitas da obra dele, que não é imensa, mas vai deixar uma parte significativa para a história. Fiquei conhecido como roqueiro, né? Eu sempre tive uma paixão enorme pela Bossa Nova, pela coisa cool, otimista, pelo canto no pé do ouvido, aquela coisa íntima mesmo, né? E resolvi gravar uma. Vamos ver. Tá aí. Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta das pedras do arcoador Digo amor ao inimigo, eu compro um abrigo no peito do meu treino Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Em maio de 1987, Cazuza iniciou o tratamento em Boston, nos Estados Unidos. Na volta, ele ignorou os conselhos médicos e continuou na boemia. Ele era completamente descassetado, ele pirava, enlouquecia e tudo isso vai batendo na tua saúde, né? E qual foi, cara? E qual foi? Tira essa carcaça, essa merda, essa carcaça feita rua Tu é feio pra caramba Ah, meu irmão, vou mandar, galera Vamos pedir piedade Senhor piedade Passa a gente de careça e covarde Vamos pedir piedade Pois há um incêndio, sob a chuva rala Somos iguais de desgraça Vamos cantar o bruto da piedade Vamos pedir piedade Senhor piedade Presta a gente de careça e covarde Vamos pedir piedade Senhor piedade Lhes de agradeço e um pouco de coragem É Depois de mais uma viagem para os Estados Unidos, Cazuza revelou para os amigos mais íntimos o que ainda era um segredo Ele estava com AIDS Com coragem, paixão e fúria, Cazuza começou uma nova turnê pelo Brasil para o lançamento do seu terceiro LP solo Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Pra viver Eu me lembro do momento, quer dizer, de quando ele conversou com a gente que ele ia abrir para todo mundo, que ele estava com AIDS Ele falou para o cara, eu não posso cantar o que eu estou cantando, cantar mostra a sua cara se eu não estou mostrando a minha, né? E aí eu conheci um outro menino, eu conheci um homem Eu fico muito emocionado quando eu falo nisso, mas eu conheci um homem, de uma coragem incrível No início de 1989, cansado de tanta especulação, Cazuza decidiu tornar pública a sua doença Trabalhava em Nova York na época, correspondente no jornal, me falaram, olha, o Cazuza está passando aí para Nova York, a caminho de bosta para fazer um tratamento, vai falar com ele E imediatamente, eu lembro direitinho, já acendeu um cigarro e já pediu um vinho para tomar O vinho chegou e ele serviu o vinho no copo, falou, você quer tomar comigo? Eu falei, ah, claro, e me ofereceu do copo dele, e que imediatamente eu tomei Era como se ele tivesse, ele falou, ah, você tem coragem de tomar do meu copo? Ele deu uma pequena hesitada, ele falou, bota aí, bota aí, escreve aí que eu estou com a maldita Cazuza ganhou o prêmio Sharp de melhor disco pop rock por ideologia e melhor música do ano por Brasil Ele foi lindo, já estava na cadeira de rodas, foi lá, recebeu o prêmio, falou Quer dizer, era uma pessoa especial Cazuza, que recebeu sete indicações para o prêmio Sharp, foi o grande vencedor da noite Ele recebeu três troféus Eu trabalho é coisa de manter a pessoa viva, eu estou vivo por causa do meu trabalho Havia melhoras, às vezes tinha uma situação de declínio da saúde e a gente tinha que ficar tentando conviver com isso Tentando incentivar sempre ele a se cuidar, a brigar com aquilo, até porque ele foi muito, muito guerreiro, muito corajoso, né? Isso não tem dúvida Mesmo doente, era inacreditável, era inacreditável Também se não fosse com bom humor ele não tinha resistido tanto Menos de doze horas antes dele morrer, eu entrei no quarto dele e ele falou Mamãe, eu estou morrendo Aí eu falei, ah meu filho, você combinou de não falar de morte comigo, não muda de assunto, pelo amor de Deus Aí ele disse a mim, de fome mamãe, o que é que tem para arrangar? Coetas e loucos aos poucos, cantores e fofio Imágicos das frases, finge abradas sem mel Trago boas novas bobagens de papel Balões e penteados, coisas que caem do céu Sem mais nem porquê Queria um dia no mundo poder te mostrar o meu Talento pra loucura Procurar o peito Eu sempre fui perfeito Pra fazer discursos longos Discursos longos sobre o que não fazer O que é que eu vou fazer? Senhoras e senhores Trago boas novas Eu vi a cara da morte Ela estava viva Viva Eu vi a cara da morte Ela estava viva Viva Cazuza ficou internado seis meses nos Estados Unidos Até os médicos constatarem que nada mais poderiam fazer Ele voltou ao Brasil e tentou levar uma vida normal No seu último passeio, ele pediu pra vir aqui No mirante do Leblon Em julho de 1990, Cazuza perdeu a batalha pro vírus HIV Ele morreu aos 32 anos Disparo contra o sol Sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada Ou beijos de namorada Eu sou mais um cara Tem esse encerramento melancólico de uma década de euforia Até nisso ele foi precoce Cismou de morrer cedo, sacana Desde a época que ele morreu A presença maior na minha vida É a ausência dele É uma ausência muito presente Ela é brutal E finalmente ele se foi Nos deixando aqui muito saudosos E foi pra outras paragens É isso Quem deixou uma obra como ele deixou Não morre Só morre O corpo dele só que não tá aí Mas de vez em quando eu vejo uns vídeos Quando eu quero chorar Eu vejo uns vídeos Choro, choro, choro Aí enxugo minhas lágrimas E eu pra aqui Cuidar das crianças Porque chorar ele não vai trazer ele de volta Mas é bom que desabafa Então Acho que foi digno Muito Até o fim Lindo Foi e foi E tenho certeza que ele foi em paz Era a história dele Tinha que Nas luzes de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escorre a matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro num tuteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro Repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não, 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 não para Obrigado Obrigado Próxima quinta Por toda a minha vida Próxima quinta Próxima quinta